Fala galera, aqui é o Bucky e sendei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje, aí a pedido de muitos inscritos, eu vou estar fazendo aí memes de Kimetsu no Yaiba aí em imagens. É isso mesmo, no caso eu não vou ter roteiro, vai ser aí a minha reação aí aos memes de imagens de Kimetsu no Yaiba. Então, digamos aí, vai ser um vídeo bem natural. Eu pedi para uns amigos meus, mandar aí várias imagens de memes de Kimetsu no Yaiba e eu vou juntar tudo em um só vídeo e estar reagindo aí a essas imagens. Beleza? Mas antes galera, eu vou dar dois recados para todos vocês. Que o primeiro recado seria o link aí, o primeiro link da descrição é o grupo do Discord do canal do Bucky. O segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lembrando galera, esse grupo do WhatsApp é o segundo grupo do WhatsApp, porque o primeiro ele já lotou. Contando com esses três grupos, o grupo do Discord, o primeiro grupo do WhatsApp e o segundo grupo do WhatsApp são quase aí 500 pessoas, 500 otakus, 500 nerds, todos unidos. Então aí se você quer entrar para essa topa nerd, entra aí no primeiro link da descrição e no segundo link da descrição. E lembrando, no WhatsApp vocês podem divulgar seu vídeo, pode divulgar seu Instagram, pode divulgar seu Facebook, pode divulgar sua página, seu site, enfim. Claro, sem no conteúdo lícito. Então eu recomendo a todos vocês a leirem as regras do grupo. E lembrando também, quando eu bater 10k, eu vou divulgar aquelas pessoas que tem um canal no YouTube assim como eu. Independente dos seus inscritos e dos seus conteúdos. Então bora lá galera, vamos aí dar muita risada aí com esse vídeo. Bora começar. Respiração do gado. Sexta forma. Joga Fifa e bebê. Cara, a melhor respiração é Shimizu no Yaiba. Para você conquistar sua morena é muito boa. Tomioca diz. Eu não tenho medo de nenhum demônio ou humano. Mas aquela coisa me deixa apavorado. Cara, eu não entendo a talha que o povo tem assim da Shinobu com Tomioca que eles se odeiam. Velho, os caras se amam por dentro. Os caras não. O cara e a menina. Eles se amam por dentro ou devem ser ex-namorados aí que se odeiam bastante. Enfim. Fãs de Kimetsu no Yaiba que só viu o anime. Logo logo tem um filme. Leitor do mangá. Puts, logo logo tem um filme. Mano, é muito errado isso, cara. Zenitsu. Agora ele tá deprimidinho e é a coisa mais engraçada do mundo. Inosuke. Desculpe por ser tão fraco. Ah, coitado, gente. Coitadinha do bichinho. Quando finalmente consigo ficar sozinho com a morena que eu gosto. Expectativa. Sempre gostei de você. Por favor, seja minha namorada. Realidade. Posso estar bem sério. Caraca. Ai, caraca. Respiração do gado. Décima terceira forma. Não consigo. Cara, mano. É a melhor respiração de Kimetsu, cara. Todo mundo que quer conquistar a morena tem que aprender essa respiração. Não tem como viver sem essa respiração, mano. Zenitsu. Calha a boca e vem logo comigo. Desgraça. Cara, esse foi o primeiro episódio que eu tive medo do Zenitsu. Foi isso mesmo. Eu tive muito medo dele. Tanto que o Yunusuke e o Tanjiro ficou com a cara assim. Opa, esse cara vai me matar, mano. Então, tipo... Enfim, né? Vamos lá. Existem dois tipos de pessoas. Zenitsu. Eu jamais jogarei a Shai uma garota. E no... Cara, que louco, velho. Tanjiro. O canal. Você não falou que ia ligar pra mim? Canal. Foi mal, Tanjiro. Só tenho crédito para vivo. Mas não entendi, cara. Eu... Eu não entendi. De verdade. Por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Ah, então é spoiler da segunda temporada. Cara, eu não gostei dessa imagem. Não, eu gostei. Não, sim. Mas pra quem não viu a segunda temporada eu não vou entender nada. Mas... É interessante. Eu não sei o que. Ele é bonito tanto quanto homem quanto mulher. Opa. Tomioka-san. Como vão seus amigos? Eu não tenho nenhum. Eu sei. Só tava te lembrando disso. KKKK. E sua irmã? Como vai? KKKK. Vacilão. É por isso que não tem amigos. Cara, eu não sei, velho. Os dois se amam, mano. Enfim, eu não consigo ver os dois se odiando, sendo rivais. Os dois se amam. Pra mim é o melhor casal de Kimetsu, depois de Zenitsu e Nezuko. Acabou. Aí um ex-membro dos 12 Kizuki aparece com uma habilidade sobrenatural. Tanjiro. Não ataque assim. Temos que ter cuidado. Inosuke. A sala fica girando. Que divertido. Isso é divertido. Cara, o Inosuke, cara. Ele, pra mim, dos três assim, tanto no início. Ele é um bom lutador. Mas, mano, ele não pensa, velho. Ele não pensa. Isso que também torna ele muito engraçado. Psicólogo. Você não pode escutar imagens. As imagens. Quando você já ignorou 500 mensagens do cara, mas ele continua enchendo o saco. Que homem chato. Nossa, velho. O pessoal, eles conseguem pegar um episódio de Kimetsu no Yabe e fazer já a Shinobu e o Tomioka se odiar eternamente, né? Mas, enfim. Casal forever. Eu convido... Eu convidando meus amigos para ir em evento de anime comigo. Cala a boca e vir logo comigo, desgraça. Cara, esse meme é minha cara, velho. É minha cara. Porque eu já fui em vários eventos de anime sozinho. Repetindo. Eu fui em vários eventos de anime sozinho. E dane-se também. Evento de anime é top sozinho, acompanhado, enfim. Mas é melhor ir acompanhado. Mas, é muito bom. Eu depois de passar vergonha... Meu amigo vento... Ai, caramba. Eu amo muito a cana hoje, velho. Ela é demais. Minha namorada antes e depois de estar alimentada. Mano. Mano. Não mande essa imagem aí pra sua morena. Não manda. Na moral, não manda. Porque dá muito errado. De verdade. Respiração do gato. Quinta forma. Você vem sempre aqui. O Ario. Respiração do gato. Cara, eu vou terminar esse vídeo falando todas respiração do gato, velho. Eu vou terminar aqui expert em respiração do gato. Respiração do gato. Oitava forma. Bora se divertir, gato. Mano. E todas é o Zenitsu. Não tem como. Não tem como. Ele é o primeiro cara que dominou a respiração do gato e depois vai remificando pra todos nós de formas diferentes. Respiração do gato. Sétima forma. Adoro quando ela se faz de difícil. O louco, meu. Eu vendo o desconhecido com a camisa de anime. Desconhecido. Opa. Ninguém é perfeito. Tanjiro. Cara, é verdade. Acho que a Nezuko... Acho não, tenho certeza. A Nezuko é a personagem mais linda. Não só de Kimetsu no Yaiba, mas de vários outros animes. Então... Ah, não, cara. Não acredito que colocaram essa imagem. De verdade. Spoilers do filme. Vamos lá. Hengoku morre. Automaticamente todos os outros pilares. Mas que diabo é isso? Quero fazer também. Cara, que maldade, velho. Que maldade, mano. Que maldade. Ai, ai. Moça tão graciosa. Quantas pessoas você já matou? Cinco. É mesmo? Vou pegar essa otária no pulo, mas é agora. Cara, a Shinobu. Eu tive muito medo dela nesse episódio. Nessa parte, na verdade. De verdade. Eu teria medo da Shinobu. Se eu conhecesse ela pessoalmente. Se eu me socar e doer, eu serei muito forte ou muito fraco? Muito forte. Fraco. O imbecil. É Demon Slayer. É Kimetsu no Yaiba. Gente, são as aventuras de Kamu Boko com Pashiro com a imã na busca e derrota de Michael Jackson. Os corvos de Kasugai. São essencialmente corvos de comunicação. Corvo? Mas isso é um pardal. Cara, aí começa uma grande paixão pelos Zenitsu. Amor, tô gorda? Tá. Um pouco, mas te amo mesmo assim. Amor, você não precisa seguir os padrões de beleza para ser bonita. Te amo de qualquer jeito. Eu conheço cinco pessoas gordas. E você é triste. Mano. Os caras de fogo, velho. Brasileiro é incrível, mano. Quando eu morrer, não fique triste. Apenas olhe para a lua e diga. Ninguém gosta do... Ah, velho. O Tommy Ock é o melhor sad boy. Não tem jeito. Não tem jeito. Não faz isso com ele, não, cara. Tenta fazer a criança rir com aleatorialidades. Tenta brincar com a criança até ela se acalmar. Dar instruções detalhadas aos pais. Chorar junto. Ignorar a criança de propósito. É o motivo daqui que você está... Cara, realmente, esse meme eu acho que é um dos melhores. Verdade, verdade. Personagem de Kimetsu no Yaiba jogando um jogo de luta. Luta justa e quadrada. Usa o mesmo movimento repetidamente. Espremedor de botão. Dorme. Não recebo. Mano, o Tommy Ock é sad boy e acabou, mano. É o melhor sad boy que tem de anime de Kimetsu e acabou, mano. E eu sou igual ele. Eu não recebo convite. Nome dos personagens de Kimetsu no Yaiba se eles fossem nordestinos. João testa de Pereba. Zé Revapiano. Cabra da Peste. Cabra da Peste. Mariana Nica. Mariana Nica, velho. Cabra da Peste. Cara, eu acho que se eu estivesse no anime eu falava... Cara, que Cabra da Peste é esse, velho? É babonicado. Ai, ai. Então, galera. O vídeo de hoje foi esse aí. Reagindo a memes de imagens de Kimetsu no Yaiba. Espero que vocês todos tenham rido comigo. Eu ri bastante. Que foi a minha primeira reação. No caso, eu não tinha visto essas imagens. Mandaram pra mim. Eu só fui passando as imagens e vendo e falando aqui o que eu estava achando. Espero que vocês tenham gostado. O like vai estar ajudando muito. A meta de visualização, galera, é 10 mil visualizações e mil likes. Eu conto com a ajuda aí de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês aí querem parte 2, é só deixar aí nos comentários. Também compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E o like também não se esqueça. E você que se inscreveu, não ativou o sininho. Eu peço a todos vocês que ativem o sininho. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.